Vina, nossa, Vina, que é a salsicha. Chama-se salsicha. Por que que é chamado Vina? Porque, assim, a salsicha tem vários tipos de salsicha. Quem introduziu a salsicha, principalmente a Vina, aqui em Curitiba, foi a imigração alemã, né, o pessoal alemão. Então, tem uma salsicha, que já veio importada de lá, que é uma salsicha que eles chamam salsicha de Viena, né, que é a salsicha que a gente come. Então, em alemão, fica Viena Wulz, né, Viena Wulz, né, salsicha de Viena, Viena Wulz. Ah, né, Wulz é salsicha. Daí veio Viena Wulz, Viena Wulz, daqui foi se popularizando, ficou Viena Wulz, Viena Wulz, e Viena Wulz ficou Vina.